No primeiro semestre deste ano, diminuiu o número de autuações pelo uso do celular no Paraná em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o Detran afirma que não se trata de uma conscientização maior no trânsito. A forma como o condutor usa o aparelho ao dirigir é que estaria dificultando as fiscalizações. Segura com uma mão e digita com a outra. E os dois olhos estão vidrados no celular o tempo todo. O volante foi deixado de lado, nem quando o semáforo abre e ela larga o aparelho. Esse aqui também dividiu a atenção, mesmo em movimento. Mesma situação do senhor ali, não desgrudou do celular não. Flagrantes como estes renderam no primeiro semestre deste ano 48.727 autuações no trânsito no Paraná. O número é menor que as 54 mil multas do mesmo período de 2014. Mas, segundo o Detran, isso não significa que o motorista está mais consciente. Pelo contrário, ele está sim sabendo esconder melhor o aparelho dos olhos da fiscalização. Já que hoje, muita gente ao celular digita mais do que fala. O agente de trânsito não pode autuar se ele não tiver certeza do auto de infração. Então, a falta de visualização do policial, isso você não pode comemorar. Os cidadãos continuam a usar o celular e dirigir. Parado assim no semáforo, esperando o trânsito abrir, não pode não. Se esse flagrante fosse feito por alguém do Detran, por exemplo, aquela condutora levaria quatro pontos na carteira e teria que pagar uma multa de R$ 85. Nós recomendamos, então, que o cidadão, realmente nessa obrigação de atender o celular, ele deve parar o seu carro em local seguro. Isso significa um estacionamento regulamentado. Ele não pode passar uma mensagem nem atender o telefone no sinal vermelho, por exemplo. Se tiver aquele condicionamento, aquele trânsito multuado, parado, também nem pensar? De forma nenhuma. Ele está em circulação. Então, as pessoas precisam entender, uma parada significa que ele pode estar em trânsito. O parar significa estacionamento regulamentado.